A CIDADE NO BRASIL 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 O PARTO Há MUITAS TAMINHO O tamanho de palheto à cinta O parto de muitas assim Não tem porque aak A soja entre o Sol, o Ándio, o Mímico Quero algumas maiores um bocado O que seis? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois, eles também querem umas meninas vinhas acima. O senhor tem os dados de jornalismo que já mandou para lá? Já foi uma série de anos. Em quase todos os grupos de jornalismo já está na companhia. Eu penso que se nas companhias de cirurgia já foram para lá. A questão do Brasil é um documento de jornalismo. O pessoal que não se perdeu um time. Obrigado. Obrigado. Obrigado.